Música Fala rapaziada beleza? Beleza, vou ver que estarem bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui na manhã da série de Pokémon Safari E bom galera, no último episódio a gente batalhou contra o Orion né E conseguimos a nossa terceira insígnia velho Sim velho, conseguimos mais uma insígnia aqui pra nossa coleçãozinha E agora estamos empatados com o Casio né velho Então mano, a gente tá muito bem né velho, muito bem E meu, eu quero muito batalhar com o Casio Mas eu ainda não tive a oportunidade de chamá-lo pra uma luta Na verdade eu tive e uma ele não quis batalhar comigo Esse português maldito né Mas tudo bem, tudo bem Casio, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Tá bom? Tudo bem Bom, é... vamos lá então pro episódio de hoje né mano Cadê meus Pokémons velho? Cadê os meus Pokémons? Nossa, e o incrível que parece é que eu batalhei contra o Orion velho Com meus piores Pokémons que eu tenho velho Nossa, foi com os meus piores mesmo Mano, eu sofri com o Mewtwo tá ligado? Só o meu Mewtwo arrebentou o Orion né Mas meu Mewtwo também tava muito forte né cara Eu tive sorte também que o meu Mewtwo ele acertou dois Focus Punch né Um em cada T-Shirtar e aí eu consegui vencer Senão provavelmente eu teria perdido mano Mas vamos pegar aqui os nossos Pokémonzinhos ó Menteio, Kyogre, meu Mewtwo Põe aqui, põe aqui dentro Meu T-Shirtar não Cadê meus Pokémons velho? Aqui meu T-Shirtar Meu outro Mewtwo E meu Ho-Ho Beleza, beleza Basicamente é essa minha equipe que eu tô usando por enquanto né Nossa, eu tivesse lido com essa equipe eu acho que eu teria perdido nenhum Pokémon se duvidar velho Porque mano, minha equipe tá muito forte Então velho, temos três Insignias então galera Boa velho, muito bom mano, muito bom Ai, travou, tá travando eu não sei porque tá dando essas travadas monstras velho Eita, ai eu que fiz isso Lol O cara nem sabe mais o que ele faz na série tá ligado? Meu Deus do céu Bom galerinha, hoje vamos ter mais três vídeos além desse, beleza Vamos ter mais três Então mano, fiquem super ligados aí no canal, beleza Porque é muito importante você ver os vídeos de hoje, beleza Então mano, venham aqui no canal conferir Ou fiquem ligados no meu Twitter, no meu Instagram e no meu Snapchat Beleza Bom, vou fazer uma Look Pixel 1 com isso daqui mano Será que dá pra fazer uma? Eu acho que dá pra fazer uma hein Duas Dá pra fazer duas Uh, vou fazer as duas de sorte Uma, duas Beleza, vamos abrir Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir Uma, dois, três e... Ah mano Ferrei minha casa Ferrei todas as minhas coisas Tenho certeza Tenho certeza Que eu ferrei tudo Minha casa Minhas coisas Nossa Eu ferrei tudo velho Eu ferrei com tudo Mano Ah mano Eu vou ter que usar a estratégia então galera A estratégia Roube a casa do Resende Nossa Eu vou lá roubar então velho Na moral Não tem o que eu fazer Eu consegui ferrar a minha vida Eu consegui destruir a minha vida Em uma Look Block Eu consegui acabar com toda a minha vida Em uma Look Block Ah então eu vou utilizar a casa do Pedro velho Na moral Tipo eu vou utilizar só como Porque ele não tá gravando Tá ligado Se ele voltar a gravar eu saio daqui Mas eu vou usar aqui por enquanto velho Na moral Não tem muito o que eu fazer não velho Ou eu uso isso daqui Ou eu fico sem casa Ó Eu vou quebrar isso daqui Quebrar isso daqui Que ele nem tá utilizando Beleza Beleza Nossa meu Que raiva velho Que raiva Mano os naves estão aqui ainda Não é possível mano Não é possível que ele não entrou pra ver isso daqui ainda Meu Deus Ele nem entrou aqui ainda Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus Ele nem entrou aqui ainda Meu Deus do céu Tá Vou spawnar aqui de novo Um negocinho Um Ó um Dragonite Vou batalhar contra ele vai Overhead Tchau Dragonite Ó não Matou mano Flame Tower vai Beleza Beleza Conseguimos Caraca velho Que droga mano Consegui ferrar a minha casa velho Eu consegui destruir a minha casa Não consegui ferrar Consegui destruir a minha casa Meu pai amado Mas beleza então né Bom deixa eu pegar aqui um pouco de minério Que os meus minérios Todos estavam naquela Maldita daquela base E eu consegui ferrar a minha base velho Então o que eu tenho que fazer Eu tenho que pegar os poços de iron Sem iron Nenhum tem iron aqui Tem quase um pack né Mas Caraca velho Eu consegui ferrar a minha casa praticamente Meu Deus mano Por que que eu sou assim velho Eu não entendo velho Eu não entendo Eu não entendo Sinceramente que eu não me entendo velho Por que que eu faço essas coisas Tá ligado Vou deixar aqui dentro Meus ouros Isso daqui Isso Dark pulse Tm Isso daqui Deixa 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 Só vou deixar aqui ó Comigo isso daqui ó Boa Boa Só vou deixar aqui eu realmente Eita não Isso daqui é pra mim Beleza Só sai ovelha Tá vou deixar aqui dentro também Beleza Bom E agora eu vou ter aqui atrás de poço galera Poço daqueles de iron velho Porque eu consegui ferrar o meu negócio Eu consegui destruir todo o meu negócio que eu tinha feito velho Todos os meus irons que eu tinha tudo Eu consegui destruir Eu consegui ferrar o negócio Ai meu Deus do céu Depois eu me dou um chute na minha cara Eu não sei porque Eu acho ruim ainda tá ligado Eu vou lá e me dou um chute na cara Eu acho ruim ainda Mas pelo menos tem a casa do Resident que eu vou usar um tempo ineterminado Acho que ele nem vai gravar mais essa série aqui Então eu vou utilizar né Então eu acho que não tem problema nenhum eu utilizar né Eu espero Eu espero Mas eu tenho certeza Desde que eu conheço o Resident Se ele souber que eu tô usando a casa dele velho Ele vai vir gravar a série só porque eu tô usando mano Eu conheço ele Conheço o tipo do Pedro Conheço 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 Vim aqui Vamos pegar esses irons aqui então vai Que 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 Beleza Pegamos nove bloquinhos de iron aqui Vamos ver se a gente acha mais alguns aqui Que mano Tá precário o negócio O negócio tá precário aqui velho Tá complicadão velho Tá complicadão Tá Não tá favorável Muito menos tranquilo Muito menos tranquilo E favorável ao mesmo tempo né Será que tem iron ainda? Acho que não né Não Não tem Caraca velho Que ódio de mim mano Que ódio Vamos ver se o caso viu O que a gente fez aqui Vamos ver Vamos ver Acho que ele viu Acho que ele viu já hein mano Não é possível não Que ele não tenha visto Vamos ver Vamos ver Vamos entrar aqui e ver Calma 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 O monta viu O monta viu No meio respondeu Então arregou Uh O caso não viu ainda O caso não viu Ou ele viu e não tirou né Ou ele viu e não tirou né Hum Então o monta viu Bom Isso aqui é biscoito Isso aqui é biscoito Cara Tudo bem Tá Então quer dizer que o monta viu Bom saber Bom saber Aqui Overhead Beleza Vamos treinando Nosso pokémonzinhos aqui né velho Vamos treinando eles Deixa eu ver se meu Mewtwo já tá subindo Os status dele É Tá subindo daquele jeito né Tá mais ou menos Tá subindo mais ou menos Tá subindo mais ou menos Tá subindo bem Mais ou menos Viu Bem 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 Mais ou menos Ai meu Deus do céu Viu Não vou achar mais Iron não É só aquilo lá mesmo que tinha Ai meu Deus do céu Eu não Meu Deus Tem um baby Sercaso aqui Vou matar Vou matar ele Vou matar ele Vou deixar na minha casa Lá Esse baby Sercaso Lol Velho Lol Tinha um baby Sercaso Eu vou usar como recompensa Cabeça do caso Aqui lá na minha casinha É Nossa Tem uma casa Não tá não Achei que tava tudo destruído Mas é só o negócio aqui Mas é só o Os negócios de fazer automático Mano de quem é essa casa velho Pior que eu não sei De quem é Será que é do Jean mano Tree attack Tecnelise Ice punch Nossa Ele tem um hiper beam aqui Tree attack também Work up Ó Tem um monte de coisa Queimando aqui Se eu tinha isso daqui Não velho Sinceramente Eu não faço Dead quem seja E aqui Será que eu já peguei Usar Eu acho que já Eu peguei aqui Agora pouco E aqui Aqui também Eu acho Nossa a galera Arrapa tudo velho A galera Arrapa tudo Galera não deixa nada Escuto Escuto Isso é shine filho Isso é shine Não Não é não Não é não Não é possível Que ele é shine Isso daqui Não Não é shine não Não é shine não Beleza Bom Vamos continuar Vamos continuar aqui Então velho Vamos para nossa Humilde residência Que é a residência Do resende Que nós não temos Residência Eu não tenho Teto Não tenho Nada E se ficar Comigo É porque gosta Dos meus Dos meus Dos meus Pokémons É tão gostoso Quando o meu Poké Poké Pokémon Ai meu Deus do céu Viu Tem um bloquinho Já perde Já que não está Tendo iron Qualquer bloquinho Faz diferença Qualquer coisinha Faz diferença Para nós Aqui Qualquer coisa Faz diferença Qualquer coisa É bom Vou deixar aqui dentro Deixa aqui dentro Na verdade Eu vou fazer um Sercase Aqui 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 Só vou fazer um Peitoral Velho Acho que vou fazer Um de iron Se fosse um de iron Eu consigo colocar Nossa Olha onde está A crafting table Velho Quem que é o Retardado Que coloca Uma crafting table Mano Ah tinha outra aqui Olha ó Eu tenho um Sercase Aqui na minha Casa Olha que bonitinho Olha que bonitinho Aqui também não tem Porcaria nenhuma Meu pai amado Viu O Pedro já foi melhor Bom Galerinha Não tem muito O que eu vou fazer No episódio de hoje Né velho Era mais pra Mano Abrir aquelas Lookblock mesmo Eu queria batalhar Com a galera Mas a galera Não vem pra cima De mim Tá ligado Eu quero batalhar Com o pessoal E a galera Não vem A galera Não vem Já achei Meio monta Já achei Meio caso Será que Tudo isso é medo De perder uma insígnia Não é possível O Oron veio O Oron foi foda O Oron falou Vou eu vou Eu falei na cara Alguém quer batalhar Valendo mais Eu vou Eu vou Eu fui justo Ainda com ele Eu peguei Pokémons Tudo level baixo Eu peguei Tudo pokémons Level baixinho E eu só fui Com o Mildo Porque ele tinha Um Tiranitar Tinha dois Tiranitar Na verdade E dois Tiranitar Eu acho que eu não iria Aguentar Então por isso Que eu fui Com Um pokémon Da minha equipe Isso não vale Também é complicado Eu também Tá ligado Isso não é bem complicado Bom Mas galera Eu vou ficar com esse episódio Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você deixa o like A favor Aqui embaixo Que é muito importante Para o vídeo E para o canal Beleza Não esquece de se inscrever No canal Clicando no botão De inscrever-se Aí embaixo Beleza E de me seguir No twitter No instagram E no snapchat Então me segue lá E também fiquem ligados Nos vídeos de hoje Que estão muito legais Beleza Então é isso Ai quebrei o negócio Então é isso aí galera Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado O like favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis Um beijo para vocês Um abraço E tchau